Gustavo e Paulinho resolveram passar as férias na fazenda de seu avô Porém não esperavam que a fazenda era assombrada por criaturas aterrorizantes Nossa, acordei tudo dolorido Meu Deus, eu dormi na cadeira jogando com o Paulinho Eu acho que até acabou a energia de madrugada porque meu computador está todo bugado aqui Meu Deus, hoje é o grande dia Paulinho, Paulinho, acorda, Paulinho Acorda, 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 acorda Acorda O que foi? Hoje é o grande dia Ah, eu sei, hoje a gente vai ter campeonato A gente ficou treinando até de tarde aqui O computador até desligou Paulinho, campeonato não Hoje chegou o grande dia da gente ir pra fazenda Você lembra que seu pai deixou a gente ir pra fazenda do meu avô Passar as férias? Ah, lembro sim, mas eu não vou não Por que não? Porque eu tenho campeonato Como assim, Paulinho? Campeonato, Paulinho Partinetezinho, tem que passar aqui Não, não, Paulinho A gente tá de férias, a gente tem que aproveitar as férias Vamos lá brincar Meus primos tudo vão lá pra fazenda Vai ter várias gincanas Vai ter brincar Nossa, vai ter muita coisa que meu avô falou que vai fazer com a gente, Paulinho Ah, tudo bem Mas eu não gosto do que o primo tá lá, não Mas eu também não gosto dele, Paulinho A gente, olha, a gente já tá com a torta na cara dele Ah, mas torta não, torta é comida É, a gente pensa em fazer alguma coisa Mas fora isso, Paulinho, você lembra que seu pai deixou a gente dirigindo a moto Toquinha, né? Ah, a mobiletezinha A mobilete da braba Ele deixou a gente pra fazer Dirigindo, Paulinho Você tem no bem, eu quero ir, hein? É, a gente já Ó, deixa eu pegar meu celular A gente vai podendo Indo gravando A gente grava até um vlog pra gente passar no nosso canal do YouTube Que tá parado há um tempo Ah, ó, eu tô levando aqui comigo A minha mochila E eu vou levar Uma lanterna, né? Ah, eu também tô levando a lanterninha aqui Então, você tá pronto? Vamos lá pegar as motinhas, Paulinho Que a gente vai A gente vai gravando um vlogzinho E rapidinho a gente chega na fazenda do meu vô Que deve tá esperando a gente com um monte de brincadeira Paulinho, vamo embora Paulinho, finalmente chegamos aqui na fazenda, cara Olha o tamanho Eu arrepente de ter vindo com você Paulinho, cuidado Você vai cair da moto Zerinho na chuva, aqui, ó Você tá doido, Paulinho Meu Deus do céu Paulinho, vem pra cá Já deixa sua moto aqui, ó Porque senão depois Seu pai e meu pai nunca mais vai deixar a gente andar de moto Entendeu? Vai deixar aqui mesmo? Aqui mesmo Aqui mesmo, porque Nossa, quase que eu tinha chovendo Nossa, eu vou ficar aqui debaixo da árvore aqui Porque, Paulinho Você viu o tamanho que é a fazenda, meu vovô? Tô vendo Isso aqui é tudo dele É tudo dele É gigante Tem plantação ali Tem plantação ali Tem plantação pra ali Tem plantação pra ali Meu Deus do céu Volta pra dentro, eu tô com medo Com medo do quê? Olha, você não tá escutando não Os relampalajos aí, ó Relampalajos? Eu não tô escutando nada, Paulinho Eu acho que você tá ficando um pouco doido Mas, ó Vamos contar até três E a gente vai correndo Porque a gente não pode pegar chuva Mais do que a gente já pegou, né? Um, dois, três e... Vamos, Paulinho Vamos, vamos, vamos Correndo Vai, vai, dá o pé, dá o pé 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 Vamos, vamos, vamos Vovô! Paulinho, minha vovô tá ali, Paulinho Eu achei que... É vovô Tá, vovô Você não tem que saber o nome dela Por que você tá querendo saber tanto Se o nome dela? Eu pensei que ela tinha morrido É, a minha vovô também era assim, Paulinho Mas, ó Eu vou te falar o nome dela Porque ela não gosta que fala pra ninguém, tá? Já que ela saiu de perto aqui, ó O nome dela é Carminha Fala pra ninguém Não fala pra ninguém Mas cadê minha vovô? Onde que ela foi? Ué? E o vovô? 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 A vovô tinha que estar por aqui, Paulinho Ele falou que ele tava esperando Caraca, ó Então o vovô é moderno Meu vovô gosta de tocar a guitarrinha, né? Fala que não é legal E olha esse urso aqui, ó Foi ele próprio que pegou com os pratos Ele é bicheira Ele... Ah, que ele caçou o urso Após pôr no dente No dente? Meu vô é louco, Paulinho Meu vô é radical É hardcore, meu vô Nossa, ele já deixou um monte de biscoito Um monte de comedia pra nós pronta Ah, agora sim eu tô gostando Meu vovô é sensacional Eu falei Eu só preciso achar ele, Paulinho Pra você ver ele Quando você vê ele, você não vai nem imaginar Que ele é o vô Tão novo que ele tá Tá bom, então Ele é novinho, Paulinho Mas cadê o vovô e a vovó? Por que eles foram? Não tem ninguém aqui, cara Ué Deve que subiu Às vezes foi e chamou ela lá Será? Oh Sustou os barulhos? É lá de cima, Paulinho É lá de cima mesmo O barulho de caixa caindo Não é possível Será que minha vovô machucou? Vovô, vovô, vovô Vovó Vovó Vovô Vovó do Gustavo Ué As roupas tá tudo aberto aqui Ué, não tem ninguém aqui Cadê eles, Paulinho? Eu vi eles entrando Você viu também, minha vovó Não viu? Vi, vi, vi Ué, cadê eles? Não tem ninguém Tá Pensei que tava no banheiro Acabou de sair daqui Deixou a luz ligada Vamos desligar e vamos caçar eles Ué, cadê eles? Não sei, meu Tô gostando dessa fazenda aqui Fazendão É, fazenda gigante Cadê meu vovô? 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 Ô, vovô Como é que você tá, vovô? Ô, meu neto Tudo bom com você? Eu tô muito bom, vovô Isso aqui é meu amigo aqui, ó O Paulinho Conhecido, vovô Conhecido como cabeça de balão Pode falar, pode falar Ele parece um eté Aqui que aparece Aqui também É, prazer, prazer Deixa eu te falar Você é realmente Meio que neto Neto Vovô Vovô desse carinha aqui Porque você é careca Ele também é igual e idêntico É, vovô A gente combina A gente combina É, paralelão Mas, vovô Fazer uma pergunta pra você Cadê a vovô? Que eu vi ela lá embaixo Como assim? Você viu a vovô, garoto? Ué Ué Eu vi também É, nós viu a vovô Eu falei Vovô, vovô Aí ela saiu pra dentro aqui Eu pensei que ela tava com você Ela tá aqui em cima, vovô? Ah, que tipo de brincadeira é essa? Não, não, não Não soube aí não Aí não tem nada Aí não tem nada Nada de... Vamos descer Onde todo mundo aqui? Deixa eu contar a história pra você Ih, rapaz Meu vovô, ele é meio Às vezes ele esquece das coisas O Paulinho Não sabe nem é A idade, a idade, a idade A idade, tá com Alzheimer Tem hora que ele esquece Aí, vovô Eu tô muito feliz, vovô Que eu tô aqui com você, vovô Sim, sim Eu também tô feliz Você veio pra cá Que eu fico aqui sozinho Só umas coisas Que aparecem aí de vez em quando Mas tá tudo sob controle Como assim vão as coisas Pra de vez em quando, vovô? Eu vou contar a história pra vocês Ó, presta atenção Tá louco, vovô? Tá louco? Como assim? As coisas de vez em quando Você viu sua avó, não viu? Eu vi Ela tava sentada lá Eu falei Vovô Só que ela não me cumprimentou Eu falei Ué, o que aconteceu com ela? Então É porque não era bem A sua avó, entendeu? Como assim, vovô? Era tia? Era tia Não, não, não De vez em quando Aparece assim Algumas coisas Assim É coisa da nossa mente Coisa da nossa cabeça, né? Tá louco, vovô Assombração O quê? Assombração só é fã Não tem medo, não Não, pai, falei Eu acho que eu sei O que é isso aí, Gustavo Acho que eu sei Que barulho é isso? Isso aí é idade Quantos anos tem? 87 anos Ah, tô falando É isso mesmo A gente vai acreditar Que essas coisas aí Que acontecem É só brincadeirinha, né, vovô? Você quer assustar a gente Porque tá à noite Chovendo, né, vovô? Eu acho que é coisa Na minha cabeça Assim, mas De vez em quando Aparece mesmo De vez em quando Sua avó passa aqui No corredor De vez em quando Ela deita aqui Do meu lado E fica por assim mesmo Mas a vovó tá viva Eu vi ela ali Ela não tá morta Como o senhor falou Você esquece Liga pra gente Fala que ela tá morta Não, não, não Sua avó morreu Já tem uns dois anos, rapaz Foi Paulinho É a idade Tô falando É, pode ser a idade, Paulinho Porque Eu juro Eu vi ela sentada Na cadeira, vovô Ela tava lá balançando Bom É porque Chegou um rapaz aqui Dizendo Que ia jogar uma Mardição aqui na ilha Na ilha não Na fazenda, entendeu? Tá velho mesmo Tá velho mesmo Tá sabendo E aí, rapaz Deu problema Que agora Aparece um monte de gente Que morreu aqui Nas redondezas Ah É aquele filme lá Saquei Aham Saquei Você gosta de assistir filme, né, vovô? Fazenda sobrada De assistir esse filme já Eu também Esse filme é legal, vovô Ô, vovô Você não tá vivendo no filme não, vovô Você tá na vida real aqui, ó Você tá com o seu neto E o amigo do neto Você sabe que amanhã Vai vir aqui Nossos primos tudo, né, vovô? Vai vir tudo? Seus netos tudo vai vir Você não tá sabendo? Não lembrava disso não, vovô Ah, eu tô falando É idade mesmo, hein É idade É idade Isso não tem nada a ver, cara Mas, ó Eu falo um negócio pra vocês Os dois, os dois Pra todo mundo Fala De forma alguma Subam no sota Ah, o sota é aquele lugar Que você tava indo lá? É aquele lugar Rapaz, leva Não, não, não Volta, volta pra trás Volta pra trás Lá não Lá foi onde o rapaz Jogou a mardição Ué Como assim, vovô? Mas você deixa os outros Entrar aqui sozinho Sem se conhecer? É, todo mundo entra aqui, vovô Que negócio é esse? É uma longa história Eu pensei que era outra assombração E era o cara que jogou a mardição Meu Deus Meu Deus Ô, vovô Eu acho que já tá tarde Você tá falando um monte de coisa Eu acho que já tá na hora de dormir Não tá não, vovô? Tá sim, tá sim, tá sim Então você vai dormir ali Pode se acomodar Pode se acomodar aí Não sei se quiser Mas de forma alguma Subam no sota Que lá é um problema Tá bom Não vai subir não Pode entrar aí e dormir aí Que vai comer lá embaixo, vovô Tá bom, vovô? Tá bom Sem bagunça, hein, rapaz Tá, tudo bem Vem cá, vem cá Olha, o meu vovô tá ficando doido Ele não era assim Fica pensando com essa assombração Eu acho que é por isso Que ele queria que vocês viessem pra cá, né Pra eu não ficar sozinho É por isso Mas minha avó Ele falando de assombração da minha avó Minha avó deve tá lá no sota lá em cima, Paulinho Ela deve dormir lá Certeza Certeza? Você quer ir lá ver? É Eu Mas deixa eu te falar O quê? Calma É... Tem lugar pra eu dormir aqui? É lógico que tem, Paulinho Você não viu o tamanho do quarto aqui, não? Calma, vamos ver se eu... Vem, vem, vem Vamos lá ver o som Eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa que eu trouxe Aqui, aqui, ó Eu também tenho Aqui, ó A lanterna Pô, eu também trouxe Eu também trouxe a lanterna Vamos, vamos, vamos Calma Não tá funcionando A minha tá Ah, funcionou, funcionou Vamos subindo Só que o Paulinho Vamos Vem, 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 vem Ó, cuidado Fica, faz o seguinte Fica vigiando Faz o seguinte Eu vigio, eu vigio É, vigia, vem Que eu vou subir Se meu vovô Você fala alguma coisa Tá, calma Tô subindo aqui Meu Deus Calma Ai, que barulho foi esse, Paulinho? Que barulho foi esse? Foi você Eu chutei o chão aqui Meu Deus, meu irmão O que tá acontecendo aqui? O vovô Ai Paulinho, parou de funcionar Parou de funcionar Paulinho Tá ruim O que? O que? O que? Que as duas caixas aqui, Paulinho? Tem teia de aranha Tem um monte de coisa aqui, Paulinho Que barulho? Paralhão O que você tá fazendo esse barulho? Para Para Deve ser gambar Certeza Paulinho, eu não vou subir ele não Paulinho, eu tô com medo Deve ser por isso que ele não falou pra gente ir lá, Gustavo Ele deve estar sujo, deve ter bicho Ah, eu não sei, Paulinho Eu só sei que eu fiquei com medo Muito medo Ele nem pode imaginar Que nós tentamos olhar lá, Paulinho A gente tem que passar aqui, ó Ó, deixa eu perguntar Eu sei que eu tava fazendo assim Mas não tem câmera de segurança não Paulinho, meu avô nem sabe mexer com isso Fica tranquilo Fica tranquilo Vem aqui, vem aqui Deixa eu ver, cadê ele? Cadê ele? Cadê o vô? Passa, 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 passa Vai, 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 vai Tranquilo, vamos descer, vamos descer Meu Deus Olha aí, meu avô tá ficando louco Eu tenho que achar minha avó Minha avó tem que ter algum local por aqui Ele tá com Alzheimer Eu não sei, mas eu tô com fome, viu? Você tá com muita fome? Eu tô com fome Mas já Calma, ó Já tá chovendo ainda, Paulinho Nossa Será que tem cavalo lá mesmo? Tem, lá é cheio de cavalo Mas a gente não vai lá agora, não Olha o que ele até fez pra gente aqui, Paulinho Ele construiu uma piscina só porque os netos dele iam vir Ele nem lembra disso Mas ele fez Gustavo Olha o futezinho ali Tá até amanhecendo já, Paulinho É, gente, eu acho que tá na hora da gente ir embora dormir Porque essas coisas que meu avô tá falando aí Ele tá ficando um pouco louco Eu juro que eu tô com medo do meu avô já Tá falando essas coisas aí, ó Meu Deus do céu Ele preparou o teu acampamentinho pra gente Olha que legal Ai, Gustavo, olha a vovó ali, ó Vovó! Vovó! Cadê? Ué? Minha vovó Ela tá brincando pico-esconde com nós Ah, a vovó sabe brincar Ah, boa Oxi Vovó Vovó? 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 Vovó, no sofá, liga, você tá perdoa Vovó? Ué? Eu acho que ela é boa no esconde-esconde aqui, viu? Eu tenho certeza que ela é muito boa no esconde-esconde Porque ela sumiu, Paulinho Meu Deus Paulinho, eu acho que tá na hora Eu vou dormir aqui no sofá mesmo Vou ficar aqui Eu vou dormir no outro, então Dorme aí no sofá E amanhã a gente fala com Com o vovô e com a vovó Porque eles devem estar muito felizes A vovó tá brincando com o esconde-esconde Mas é porque ela é assim mesmo Ela é assim, Paulinho Vamos dormir Que amanhã vai ser um longo dia E amanhã vai ser um longo dia